Queria que se, Rosa, você pudesse abrir aí pra gente esse cartaz, por favor. Você sabe o que tá escrito aqui? Você ganhou o Volvo? Você é a vencedora da campanha! A Rosa foi a ganhadora, mas isso só foi possível, né Rosa? A Volvo, que doou esse carro pros Amigos do Bem pra essa campanha. Isso só foi possível pelos voluntários que trabalharam, que pediram, gente, pedir não é fácil. Que pediram de rifa em rifa pra realmente ajudar a vida de 60 mil pessoas no sertão. E as pessoas que contribuíram, que colaboraram, muitas pessoas confiando em nossas mãos a transformação de vidas. Então esse é um momento muito especial e muito feliz. Agradecemos a todos vocês. E o trabalho continua, o trabalho não dura uma campanha, né? Precisamos continuar trabalhando, precisamos de recursos pra esse trabalho. Imagina, é bastante gente, 60 mil pessoas. E a gente quer fazer muito mais. Amigos do Bem, acompanhem o nosso trabalho. Viva! Obrigada, Rosa. Muito obrigada, Rui. Muito obrigada, Rui. E a volta, né? Rosa, o que você tem pra falar nesse momento, Rosa? Nossa, eu agradeço a todos, tá? A vocês, a Volvo, a Dona Cleide, o Alexandre, você merece. Né? A Leila, a Dona Maria, que estão sempre comigo, né? São minha família. Obrigada. Obrigada. Parabéns. E vamos falar com ela? Qual o nome da senhora? Cleide. Cleide. Ela trabalha com você. Você tá emocionada também. Ah, eu emociono demais. Qual que é o seu sentimento agora? Tô muito feliz, porque agora ela vai ganhar um sonho dela. É um sonho. O que faltava pra ela comprar a casinha que ela quer. Sua vida sempre foi de muito trabalho. Muito. Desde os nove anos eu trabalho. E eu fiquei sem pai, sem mãe. E tô trabalhando desde os nove anos. Na próxima arrecadação eu vou doar muito mais. Opa! Nossa, a Rosa... Eu não me conheço por gente sem ter a Rosa por perto. A Rosa, quando eu tinha três anos, ela veio pra nossa casa. E a gente brincava de corre-cutia, pega-pega. A minha vida... A Rosa é a minha irmã. A minha irmã mais velha. E a Rosa que me ensinou um monte de coisa. Sempre tava junto. E aí quando eu comecei a vir pros amigos do bem, falei pra minha mãe e pra ela. Aí elas começaram aí no mercado. E a gente começou a arrecadar junto no mercado. Parabéns. Obrigada, amiga. Obrigada. Obrigada. Obrigada.